Volkswagen Polo Comfortline fica mais barato ou menos caro. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Versão mais em conta com câmbio automático tem preço reduzido em R$ 1.000. A Volkswagen do Brasil promove nesse fim do ano de 2022 uma redução no preço do seu hatch compacto Polo na versão intermediária Comfortline 170 TSI com câmbio automático de 6 velocidades. Porém, se trata de uma redução de apenas R$ 1.000. Logo, o modelo que foi lançado por R$ 102.990 agora tem preço público geral sugerido de R$ 101.990, com as demais versões mantendo os preços do lançamento. Que vão de R$ 82.990 para a MPI que aparece nesse vídeo, até R$ 109.990, na topo de linha Highline. Esse reposicionamento da marca alemã veio de forma silenciosa, mas visa um acréscimo nas vendas da linha 2023, que trouxe algumas novidades para a gama do modelo, além da reestilização. Na sua opinião, o Polo ficou mais barato ou menos caro? O banco do motorista tem regulagem de altura, temos bancos em tecidos, que nessa versão são com apoio de cabeça em teriços. E aqui estamos a bordo do Polo 2023 MPI, a chave do tipo canivete, câmbio manual de 5 marchas. E uma curiosidade, que essa versão tem conta-giros, e as versões mais caras que tem o cluster digital, elas não possuem conta-giro. Gatando a ré, não temos nenhuma assistência. E a novidade para esse ano, que essa versão de entrada já vem com a Central Multimídia Composition Touch de série, com 6 polegadas e meia. Temos o volante multifuncional, com comandos para o rádio e também telefonia. E aqui temos o acesso ao computador de bordo, velocímetro para até 260 por hora, que exagero, né? Bem otimista. O volante tem a base achatada, vazada, não é revestido e também não encontrei regulagem de altura ou profundidade. O painel é todo em plástico, as portas também. O freio de sancionamento tem um sancionamento convencional. A partir desse botão, através desse botão, nós podemos abrir o porta-malas dele, que não tem nenhum botão físico para isso. Apenas esse aqui. Uma tomadinha 12V aqui, porta-copos. E a novidade, o banco inteiriço para esse ano, temos regulagem de altura nos cintos. Não temos alça de segurança no teto, parasol com espelho para o passageiro, somente. O do motorista não tem. E aqui acima, a luz de leitura. O espelho é do tipo dia e noite. E aqui, um acabamento diferenciado, mas não muda muito em relação ao que já tinha na versão do ano passado, 2022. Os faróis contam com regulagem de altura, mas os espelhos ainda tem regulagem manual nessa versão. A partir da próxima, da mais cara, daí sim tem regulagem elétrica dos espelhos retrovisores. Ah, ia esquecendo. As rodas são de aro 15, rodas de aço com calotas 15 polegadas, freios traseiros a tambor. E a suspensão tradicional por eixo de torção, como é comum nessa categoria. Aqui atrás, assim como na dianteira, a porta é toda em plástico. Abaixando o vidro, ele não desce totalmente, fica um pouquinho ali. Nada que atrapalhe a vida, quem vai aqui atrás. E chegando aqui, esse é o visual da linha 2023. Nessa versão, o console não tem nada no centro. Não temos porta-revistas. E o banco traseiro é interiço, ele não é bipartido. Uma curiosidade é que os encostos das pontas são fixos. Somente o do meio tem regulagem de altura. Aí, ó. Somente o encosto do meio tem essa regulagem. Os das pontas não tem isso. No mais, ele continua com os quatro airbags, os frontais e laterais, controle de estabilidade e tração. E em breve é esperado uma versão mais em conta ainda, chamada de Trek. O Polo Trek deverá perder alguns itens, não sabemos ainda quais eles. Mas é esperado maçanetas e espelhos sem pintura. E também rodas com quatro parafusos cada uma. Essa aqui ainda tem cinco parafusos. E será uma versão de entrada que deverá finalmente tirar o gol de linha. Aqui atrás temos algumas alterações, um novo arranjo da traseira aqui. A inscrição Polo bem ao centro, como tem sido comum nos lançamentos da Volkswagen. Mas como eu vinha falando, o Polo Trek será lançado ano que vem. Será uma versão abaixo dessa aqui e mais simplificada. E daí sim, deverá tirar o gol de linha. O gol, que tudo indica, parou de ser fabricado. Mas ainda tem algumas unidades à venda. Aí, luz de ré dos dois lados. As lanternas também possuem nova assinatura. O porta-luvas não encontrei iluminação nele. É de um bom tamanho. Aqui duas tomadas USB. Lugar ideal para deixar o celular aqui. E logo abaixo o porta-cartões do Polo. Que geralmente se usa para cartão de estacionamento de shopping, por exemplo. Essa versão já tem piscas nos espelhos. E faróis full LED. Dois detalhes que também deverão estar ausentes na futura versão de entrada. A dianteira mudou pouco, mas ficou com visual agradável. Só o lado esquerdo da grade é funcional. Abaixo a grade é toda funcional. Aqui é só na esquerda. Aqui abaixo, entrada de ar em todo o desenho dela. Agora teremos acesso ao motor. Que tem poucas novidades. Trata-se do mesmo ponto zero, três cilindros. Agora recalibrado. Por conta do Proconv L7. Ele entrega até 84 cavalos de potência. E 10,3 kg de torque. Para fazer um zero a 100 em 13,5 segundos. E tem velocidade máxima divulgada. Para até 173 km por hora. Pelos dados do Inmetro. O consumo com gasolina é de 14 km por litro na cidade. E 15,4 na estrada. Com álcool ele faz 9,6 na cidade. E 10,9 km por litro na estrada. Hoje o preço dele está na casa dos 83 mil reais. Na cor preta. Essa cor branca tem algum acréscimo. Que acaba perfazendo o preço. Que vocês viram na descrição do vídeo. Ok pessoal. Quero aqui agradecer a concessionária Servopa de Ponta Grossa. Que sempre nos atende muito bem. Já há muitos anos. Obrigado também para você que assistiu esse vídeo até aqui. Estou meio resfriado. Espero que isso não tenha atrapalhado a compreensão do vídeo. E essa foi a nossa visita rápida ao novo Polo 2023. Em sua versão de entrada MPI Polo 1.0 2023. Muito obrigado pessoal. Abraços e até a próxima.